Oi Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés e Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Pessoal, hoje um vídeo diferente. Olha só essa joia aqui atrás de mim. É um carro antigo, porém modificado, personalizado, pelo meu amigo Boquinha. Quem não conhece o Boquinha, parceirão nosso aqui de Londrina. Mano, acho que essa é a bem-vindade que mais temos vídeo no YouTube. É, mas sempre é ela. Mas hoje é o seguinte, hoje eu quero mostrar pros meus inscritos aqui, Boquinha. É o seguinte, eu só mexo com um carro antigo, aqui do Bojão. Você sabe, você já conhece a gente lá, o nosso trabalho. E eu quero mostrar pra eles quando o cara resolve modificar, o que ele faz, como é que é as modificações. Nós vamos falar um pouco dela com o pessoal do canal aí. Então já deixa o seu like aí, comenta dizendo que você tá achando nossos vídeos. E principalmente se inscreva aí e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora lá dar uma olhada, você vendo? Bora, agora! Galera, olha que BM legal. Antes de o Boquinha começar a falar dela aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A frente ainda com a cara meio que original ainda dela. Original mesmo. É, com o intercool aparecendo, charmosinho. Estamos aqui no autódromo hoje, ó. O Renato tá com o Nissan ali. Roda largada, saindo pra fora. Interna da BMW. O Renato é o cupim de ferro, não é não? Acabou de quebrar o eixo. E tá larregaçando. É a hora que ele virou, né? A roda parou de... Fala a verdade, não é o cupim de ferro? Esse é o cupim de ferro. Onde ele pega, ele quebra. Nossa, o Guilherme quebrou também, o Opala também, na primeira volta que o Renato deu pra ele. Eu vi ele quebrando. A hora que ele virou a rua, eu já vi eles empurrando pra lá. Galera, é o seguinte, vamos lá. Boquinha, isso aqui é uma BMW E30 1985, é isso? Isso. Esse é o modelo quatro portas, sedã. Só que essa BMW, o original, né? Esse modelo é americana. Então não é esse para-choque. Esse para-choque é eu. Ah, esse para-choque é eu. O para-choque é de ferro? Não, era ferro. Ah, tá. Era de ferro. Esse é que converteu para os para-choques de plástico, de fibra. De fibra, é. Esse modelo é mais conhecido como M-Tec. 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 M-Tec 1 e M-Tec 2 tem. Tá. Esse é o para-choque M-Tec 2. Exteriormente, ela tem só essa alteração de para-choque. Para-choque. E o intercooler aparecendo aí, lógico. Mas a grade, farol, capô, paralama, tá tudo original. Essa, essa... É euro também. É euro também. Que o americano é vidro, é feião. Tá. Essa, essa, essas, essas laterais alargadas assim. O original. O original desse jeito. O carro tem essa, essa abertura na lateral. Bem legal. A única coisa que eu coloquei foi um espaçador na roda e outro rodou no marido. Para a roda sair para fora. Mas ela é original assim, bem aberto mesmo. Já cabe uma roda, uma roda legal nela, né? Então, externamente, as alterações delas são essas. O para-choque, as balas largas, né? Com o espaçador. O as lateral, tipo, é... Ele é disco nas quatro original ou você que colocou atrás? Atrás é modificado. Modificado. Eu acho que é disco também original. Ah, tá. É um disco modificado. Esse carro é 85. Ele já tinha computador de bordo. Tinha ar-condicionado. Piloto automático. Piloto automático. Sim. Pintre elétrico. BMW, né, nego? BMW e Mercedes. Teto solar. O banco esquentava já nessa época. Banco aquecido, sim, sim. Principalmente as europeias, né? As europeias tem que ter banco aquecido, porque lá faz muito frio. Tem uma... Algumas BMW e algumas Mercedes tem até o descongelador de lata. Você já viu isso aí? Caralho, não sabia não. Tem um botão que você aperta lá, ele esquentava as Mercedes. Geralmente as Mercedes europeias. Você aperta o botão, ele esquenta a lata do carro para descongelar quando está muito frio e congela. Louco, né, velho? Aqui no Brasil o carro pega fogo. Não, aqui não. Aqui o carro pega fogo mesmo. E aí, Boquinha, por dentro o que você fez nela? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos abrir aqui. Você fez customizado, do seu gosto. O painel é original ainda? O painel é original. O painel é original. O volante eu já vi que é de uma BMW mais nova, né? É, o banco e o volante é de uma mais nova. É, eu estou vendo aqui de uma BMW mais novinha aí. O forro da porta, essas partes é original. É original e você personalizou. Personalizei. Certo. Ele usa uma futec. A injeção é futec. E a mecânica, o que está nela? A mecânica tem um motorzinho um pouquinho mais... Não é a original dela. Ela sai com mecânica original. Qual a mecânica aqui é? Ela sai com mecânica 1.4. Quatro cilindros? É, quatro cilindros. Era turbo? Não. Esse modelo não. Aspiradinha normal? Aspirada. Esse modelo de BMW foi para o primeiro modelo a receber o M. Ela foi a primeira M3. A primeira M3 saiu nesse modelo E30. Saiu nesse modelo E30. Que legal, não sabia disso não. E o que motor que você pôs aí? Mostra para nós aí. Eu fiz a proenda de arrumar um motor 1JZ. Ah, você colocou um 1JZ nela. 1JZ. E o capu dela abre assim mesmo? Original? Abre, é verdade. Igual de Corsell. Ah, é um 1JZ. Você colocou só o emblema do BMW em cima. Fez uma estética. Nossa, que cofre mais lindo. E é um 1J originalzinho, um pouquinho fuçado. Original. Original. Zero estete de pressão. Só para dar um rolezinho. Eu abaixei o giro também. Para não regaçar, não estourar. Não ter problema de ficar... Não é um carro que você fez para você moer. Para moer, não. Você fez um carro para você curtir. Para você dar uns aceleros. O Atencípio era, né? Ah, sim. Eu fiquei com dor e tal. Gamou, gamou. É. O famoso amorzinho. Amorzinho. Falei, mano, esse carro. Então, esse carro aqui é o carrinho do rolê. Você dá umas aceleradinhas, vai vendo o autódromo com os meninos aqui. Você dá uma esticadinha, faz uns driftzinhos, mas de leve. A gente tá fora também, né? É, já... Tem uma lavada, a gente guardar. Não, legal, legal. Legal que é o número de chassi dela aqui na parede de corta-fogo também, então. Isso. Ó, que bacana, pessoal. Esse aqui foi o... Como é que fala? Despachante? Despachante. É, ele tem que lixar para aparecer, né? Limpar onde é o número. E ela era vermelha ou é o fundo, esse original dela? Vermelha. Ela era vermelha. Ah, você que escolheu esse cinza. Que cinza que é esse aqui? Esse aqui é o cinza nardo. Cinza nardo mesmo? Da Audi. Ah, legal, legal. E o cinza nardo WM foi o mais escuro. Legal. Escolheu o mais clarinho. Bacana, bacana. Você pode dar uma funcionadinha para nós ver o barulho do bicho? Bora. Vamos escutar o barulho do JZ do Boquinha aqui. Galera, ó, o carro aqui foi modificado. Não é um carro antigo, original, mas... E o cara usa, aproveita e faz muito quando ele vai. Até na padaria, isso aí, ó. Galera, ó, que legal e que motorzão. Sai até fogo no escape, hein? Isso aí é porque o motor é mais forte ou é porque você tem um equipamento que você... Tem um aparelhinho. Tem um aparelhinho que faz isso aí. Se quiser, a gente consegue fazer na injeção, né? Mas daí... Legal, acho que eu vou fazer isso lá na minha Lamborghini. Legal, hein? É, os capos dela... O aparelhinho é mais toque. É? Sai fogão? Sai fogão. Muito louco esse negócio. No mapa original. Que legal, cara, que legal. Boquinha, parabéns. Essas rodas do R34 original? Ah, tá com a roda do Skyline. Roda do Skyline GTR. Do GTR, ó, que legal, pessoal. Olha, ó, mais um negócio diferente que ele colocou pra modificar o carro. Não acha nem na NASA mais. Que legal. Galera, seguinte. Fiz um vídeo curioso pra mostrar pra vocês o que é um carro antigo modificado. E é o seguinte, esse carro aqui, ó, ele usa pra dar um rolê. Ficou aí, falou, vai na padaria. Ele curte com a família dele, com a namorada, sai dar um rolê. O dia que não quebra, né? Ah, mas isso é normal. Você ainda botou o mecânico original, não deu aquela mexida. Ela quebra, é de carro antigo isso aí. Isso aqui quebra também. Esse aqui quebra, carro novo quebra. O carro tava perfeito, alinhadinho. Funcionava ele uma vez por semana e tal. Aí beleza, ontem, fiquei sabendo que eu ia vir aqui, já fui lá pra dar ligado. Funcionou e tal. Já não quis pegar. Já deu trabalho. Já deu trabalho. Já deu trabalho a bateria e aí beleza. Coloquei pra carregar e pá, funcionou. O motor tava redondinho. Eu vindo pra cá, já começou os bicos falhar. Ih, já deu uma desregulada. Vazou água. Vazou água ali na mangueira. Quando você precisa dele. Mas é assim, pessoal, é o famoso perreco de carro antigo que eu sempre falo aí, ó. Ó o perreco, não tem jeito. O carro é assim mesmo. Ele sente quando você precisa dele. Ele quebra e estraga, não tem jeito. Ele sente quando você precisa dele, aí ele faz uma manhinha. É a vez que ele mais estraga, é sempre a vez que você quer dar um rolezinho e curtir ele. Você quer que você precisa dele. Mas é por isso que a gente gosta, por isso que a gente gosta. Boquinha. Valeu, irmão. Valeu. Quanto tempo você tem esse carro aí? Cara, faz uns dois anos e meio, meu irmão. Dois anos e meio. Quanto tempo faz que você fez toda essa modificação? Cara, ele, pra eu dar a primeira partida, primeiro roleiro, um ano e meio. Um ano e meio. Você demorou um certo de um ano pra você fazer. Pessoal, projetinho, fez rápido, hein? Fez rápido. Porque o cara já tem as manhas, já é a mecânica que eles mexem aqui, que eles já são acostumados. Mas vocês sabem, quem mexe com um carretinho que sofre, velho? É dois, três anos. É dois, três anos. É, às vezes a gente passa um monte de raiva no meio do caminho, você sabe como é que é. Fala uns perreco, né? Que é coisa que acontece que nós não estamos esperando. Então é isso, galera. Valeu. Geral, deixa o like aí. Obrigado a todos os caras que estão aqui ao fim do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, boquinha. Até mais. Tchau.